Olá, eu sou Marcos Costa, especialista em alto rendimento esportivo pelo Comitê Olímpico, especialista em levantamento de peso pela Bulgária. Venho convidar vocês para o sexto Anamec, primeiro Silna, que acontecerá em outubro na UFRJ, onde eu abordarei a temática, levantamento de peso olímpico, estratégia de treinamento de força para as postas de combate. Conto com a presença de todos, até lá. Abraços!